Galera, Black Friday já começou a rolar nos principais e-commerces do Brasil, o Mercado Livre está sendo um deles, o link está aí na descrição, secador da TAF, modelo Styles, 2000 watts, motor, o link está na descrição, funciona tanto no 110 quanto no 220, a versão preta e azul piscina dele está saindo por R$197,10, para as meninas que acompanham aqui o canal é uma ótima oportunidade, os outros modelinhos, pessoal, está mais caro, 300A, estudo, é a versão que eu vou deixar o link na descrição, tem muita gente que entra e fala, mas pô, Henrique, cadê a promoção? Cara, enquanto tiver peça em estoque, tem 50 unidades de secador da TAF e ele está com frete grátis, está dentro do full envio imediato, acessa o link na descrição e garante, beleza? Nem vou editar esse vídeo nem nada, já vou postar direto para vocês que acompanham aqui o canal, compartilha no grupo das amigas, das meninas do seu trabalho aí e é uma ótima oportunidade, tá? De R$422,60, saindo por R$197,10, 53% off no Pix, você consegue pagar em até 7x 100 juros de R$31,29, está muito barato, para quem tem salão de beleza em casa, trabalha ou até para uso próprio mesmo, é uma ótima dica para vocês, tá bom? O link está na descrição, aproveita para pegar, deixa o like e se inscreve. Tchau, tchau.